Fala galera! Aqui quem está falando é de pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo de Breath of the 2017 galera, e esse galera, apenas voleia vocês, se inscreva no canal, deixa o like com vocês e compartilha na rede social galera, de vocês amigos galera, no ultimo vídeo a gente foi muito bem, eu vi com vocês viram galera, mas eu gravei outro vídeo aqui e perdi o vídeo e não consegui postar pra vocês mas vou mostrar que é você que aconteceu para ver que a jogou com três jogos aqui como sempre a gente ficou aqui a equipe do las palmas e perdemos o jogo já começou perdendo para o las palmas depois pegamos aqui a equipe do elefante ganhamos ali com 3 a 1 em cima do elefante e depois pegar a equipe de Mornicia fora de casa perdemos ali de 4 a 2 para Mornicia e por último jogo do vídeo foi contra a equipe do Girona a gente ganhou ali de 4 a 1 contra o Girona fomos muito bem na partida com essa formação aqui vou mostrando 4-4-2 porque eu tentei botar outras formações como essa aqui não deu certo com nossa equipe a gente perdeu então esse 4-4-2 entrou melhor e sim também contratei esse belote aqui agora foi do último vídeo e agora estão devendo aqui um milhão aí porque nosso estádio não está rendendo nosso estádio aí não está rendendo a gente não conseguiu a juntar um dinheiro ainda mas às vezes sobe um milhão quando a gente joga dentro de casa sobe um milhão aqui bora ver mas eu quero fazer uma reformulação aqui ainda no time vou vender esse Pacarine aqui ó que o cara está ali com 29 anos e só tem o overall de 43 então nossos outros jogadores aqui os titulares não vai dar chance para ele então é melhor que eu vou fazer galera vou vendê-lo vou pegar um jogador aqui da base aqui para recompor aqui o elenco então vou vender logo esse Pacarine aqui bora ver que enquanto a gente bora tá custando eu vou pegar aqui uns 4 milhões eu acho difícil pegar 4 milhões é impossível ali pegar 4 milhões nele então bora o possível será que em 500 mil 3 milhões e 500 mil será que vai bora ver é não foi também 3 milhões e 500 mil então bora tentar 3 milhões e 400 pronto 3 milhões e 400 mil opa tentei não aqui ó 400 mil e vendê-lo para o arsenal ali então bora pegar aqui um da base aqui é o que ele é direita né galera direita é direita então a gente precisa de um zagueiro pela direita e não tem zagueiro pela direita então a gente vai ter que contratar um de alguma base aqui então deixa eu ver aqui ó bora vir aqui na base do da espanha deixa eu ver aqui ó na base do Barcelona bora ver aqui se tem algum aqui pela direita tem esse santo aqui ó 100% aqui eu acho que vai ser ele é vou logo promover aqui ó se esse santiago bueno ali para mandar aqui ó só um só bora ver com 1 mil ali para ver conta que ele vai mandar conta proposta tá pedindo ali ó tava aqui por 592 mil e eles estão pedindo agora de 473 mil pronto com mais um aí para o nosso time mais um jogador agora da base do Barcelona bora botar ele aqui vamos ver para a equipe principal pronto promovido para botar aqui o número da começo do nosso jogadores automático aqui ó pronto agora bora para o jogo ali contra a equipe do Cea Sevilla Atletico nosso ex-clube bora tentar ganhar para eles estão na zona e abaixando ele em décimo normal no colocado ele com 25 pontos bora tentar fazer nosso defeito de casa e ganhar pretos e também a gente pega aqui a equipe do Eipali depois vem aqui a equipe do Vila Real e depois vem aqui a equipe do Espanhol galera vai ser esses quatro jogos aí então vamos que vamos ali contra a equipe do Sevilla Atletico bora deixar vou deixar assim amarelo porque estou de branco ali pelote finales e bora ver vai ser pelote contra ele bora ver se ele vai sair bem na nossa equipe vamos que vamos ali contra a equipe do Sevilla Atletico deixa eu ver se eu posso fazer uma mudança aqui no time é nós temos que não tá cansado tá completo então bora ali contra a equipe do Sevilla Atletico nosso ex-clube isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali ó do Sevilla Atletico ali ó 0 a 0 por enquanto bora ver se a gente consegue aqui essa vitória jogando fora de casa porque os outros dois jogos a gente foi muito bom mas boa a gente começou bem ali ó Sandro Ramirez ali faz 1 a 0 ali aos 48 minutos de jogo a gente tá ali com nossa só 5 chute contra 9 ali da equipe deles eles estão ali com a pós-bola ali com 56 deixa eu ver se eu posso fazer alguma mudança acho que vou tirar aqui esse Munier aqui botar esse Tereck ali no time ó deixa eu ver aqui que a gente pode fazer alguma outra mudança aqui no time não acho que não hein galera acho que não tá bem então vou deixar mais um pouco aí Munier bora ver se ele consegue fazer mais um golzinho nesse segundo tempo tem um penalti ali para a equipe do Sevilla Atletico em direção a bola uma cavadinha aí pega goleirão pega perfeito o gol ali para a equipe do Sevilla Atletico bora ver que eu vou tirar aqui então Munier o ataque de Tereck no time também e no meu campo chute eu acho que vou deixar assim por enquanto é que tá botar aqui com a macho mas no último vídeo eu tentei colocar ali no time mas ele entrava a gente levava gol então vou deixar ali no ponto bom aí parece restante do segundo tempo um acéu um ali contra a equipe do Sevilla Atletico bora aqui pô a gente foi um golzinho ali com o Fornalis pra capar o jogo esse aí começamos muito bem começamos aqui com a vitória ali contra a equipe do Sevilla Atletico bora pular aqui ó bora ver aqui contra contra quem a gente vai jogar aqui agora vai ser contra o empate vai pelo campeonato espanhol pela primeira divisão a gente está onde? a gente está aqui ó em décimo segundo colocado ele com 34 pontos bora tu sei por já tanto aqui perder vai ô epa tá ali no G8 ali onde a gente quer chegar galera onde a gente quer chegar aí bora tentar chegar ali bora botar aqui alguma mudança aqui ou alguma formação acho não não mudou ninguém então vou deixar assim e deixa eu ver o que eu posso fazer no time eu acho que vou deixar essa equipe aí essa equipe vem jogando bem vem aí de duas vitórias aí no vídeo tá no vídeo passado teve duas vitórias consecutivas então três vitórias consecutivas bora ver aqui ó a gente pode fazer alguma mudança esse Fernando Ortiz mas a gente não tem esse a gente precisa de um overall de um volante aqui com o overall melhorzinho hein porque esse Fernando Ortiz aqui é muito fraquinho hein acho que vou botar aqui esse Camacho aqui no time bora ver se ele vai se sair bem vou dar de lado aqui com o Hessio aqui e é só essa mudança aí por enquanto funk vamos ali contra a equipe do Eibá vamos jogar ele de amarelo nós quase com a mesma camisa o que é isso galera vamos aqui vamos ali contra a equipe começou muito bem olha Hessio ali faz 1 a 0 pra gente embora a gente consegue mais essa vitória jogando dentro de casa ali ó 1 a 0 por enquanto tem os 6,8 contra 5 deles ali eles estão ali com 60% de boa de bola contra 40 da gente e eles estão jogando com essa formação chata ali nesse 3,5,2 deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer uma mudança esse nosso time não tá cansado bonito sempre ali tá cansando um pouco eu não gostei dele por causa desse mas ele tá cansando ali muito rápido mas ele é um bom jogador tem um overall muito bom tem 27 anos então é um bom jogador pra nossa equipe pode ser muito valioso lá na frente pra gente deixa eu ver aqui ó tá jogando bem aqui também o Johansson nossa contratação agora eu quero ver pelota aqui o pelota não ficou ainda no vídeo ele foi o vídeo que eu perdi mas aqui agora eu não fiz bora aí pro jogo para esse segundo tempo ali contra a equipe do Eipa pode ser mais um tá lá dentro ó colhe da gente foi expulsa aqui Vila Nuueva é Vila Nuueva ali da gente bora ver nosso zagueiro bora fazer uma mudança deixa eu ver aqui de cabeceio aqui ó não sei cabeceio finalizando então vou tirar aqui pelote vou botar aqui cadê esse Kuti Zuma aqui ó Zuma aqui no time ele é pela esquerda vila esquerda ali e bora deixar ainda pelas laterais FUNK vamo aí para esse segundo tempo Dereck eu acho que eu vou botar esse Dereck cruzamente eu vou botar esse Dereck aqui vamo que vamo aí para esse segundo tempo ali 2 a 0 ali pra gente pode ser mais um gol pra gente ali 3 a 9 1 a 0 pra eles ele diminui ali faz um golzinho a gente consegue a vitória nossa até um pênalti pensei que era o gol deles em dizer que eles iam empatar o jogo mas ainda tem um pênalti pra gente bora botar aqui esse Sandro Ramirez bora ver se ele pode fazer esse gol pra gente deixa eu ver mas é vou botar ele deixar ele com ele mesmo bora ver se ele pode fazer esse pênalti fazer esse gol aí pra gente em direção a caminhação da bola ali bate com força e perfeito tá lá dentro conta a gente ali a gente faz 3 a 1 ali contra a equipe do Eipa pô achei que é supim aqui no vídeo e agora consegui mais uma vitória mais 3 pontinhos 6 pontos aí em 2 jogos a gente tá subindo bem na tabela estamos aqui ó com 37 pontos ali em 29 jogos bora tentar subir mais um pouco bora tentar entrar nesse G4 aí mais um pouco a gente chega galera mais um pouco a gente chega aí eu quero parir uma Eurocopa aí para a próxima temporada nossa equipe tá uma equipe muito enxuta não tem muito jogador mas é uma equipe concentrada é uma equipe aí muito forte dá pra gente conseguir um título com essa equipe aí galera bora tentar a gente chegou aqui está nosso debaixamento agora a gente está quase ali no G4 ali em busca dessa Eurocopa aí bora botar aqui se é corte soma ali no time e bora botar aqui na sua contratação em que vem da paz do Barcelona bora ver se vai se sair bem mas bora se tiver alguma coisa aí a gente pode botar ele não se eu não tem mais só se foi expulso porque eu não gosto de mudar quando não tem discussão ou aconteceu alguma coisa aqui na nossas deixa eu ver ó Monetão não tá cansado assim tão bem ó tá todo mundo bem então vamos ali contra a equipe do Sevilha Real Vila Real ali deixa eu ver ó a gente vai jogar contra o Vila Real ali deixa eu ver ó a gente vai jogar contra o Vila Real ali tem esse Rossales aqui ó é muito bom ele é direita também aqui ó joga aqui no lugar do Muni então vou levar ele aqui groto tô 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 sempre mudando aqui pra também Siderica aqui improvisado aqui então vou levar esse Rosales aqui eu nem sabia que tem esse jogador ali no banco mas beleza a gente já descobriu então para o jogo ali contra a equipe do Vila Real tá certo? a nossa equipe vão que vão deixar pela lateral mesmo estão de amarelo e esse galera vão que vão ali contra a equipe ali ó do Vila Real ali 0x0 por enquanto bora ver se a gente consegue aqui mais as vitórias jogando fora de casa ali contra a gente bora ver ó 0x0 a gente tá indo muito melhor com a gente a gente só deu 4x8 contra 10x com 63x sem imposto contra a 32x a gente não tá bem no jogo em não tá bem no jogo mas a gente pode fazer um gozinho agora a gente pode fazer um gozinho nessa reta final do jogo eu acho que eu vou botar Rosales se o Rosales tem o que? Rosales tem finalização e passe cruzamento velocidade então vou botar esse Rosales aqui no time bora ver se pode sair bem ali contra o Vila Real ali ó 0x0 por enquanto pode ser um gozinho pra gente não saiu então bora fazer uma mudança aí não melhorou em nada ali nosso meu campo então bora ver o que a gente pode fazer aqui no time é meu campo eu não vou mudar agora vou mudar aqui no ataque vou botar aqui esse OCF aqui no time e só essa mudança aí vamos para o restante dos jogos a gente faz um gozinho ali com o Sandro Ramírez 1x0 ali vai acabar o jogo ali contra o Vila Real essa aí conseguiu ser uma ótima vitória aí jogando fora de casa ali contra a equipe do Vila Real mais uma vitória mais 3 pontos e tem aqui ó recuperação americana final aí eu não sei se já tem um jogo de ida eu acho que esse é o primeiro jogo é o primeiro jogo em Flamengo contra o Racing ali ó já final já bora ver aqui ó bora dar um adiante aqui a gente já tem um jogo de falta aqui o Racing ganhou o primeiro jogo ali de 1x0 bora ver quem vai ser campeão em da Copa Sul-Americana bora pula aqui ó bora pegar agora a equipe do Espanhol a gente está onde? a gente está aqui em décimo colocado ali com 40 pontos a gente pode entrar nesse G4 nessa onda nesse G8 aqui derrubar aqui esse Eibá pra gente sim entrar nesse G8 é o que? vai pegar aqui o Eibá vai pegar aqui a equipe do Granata ali que está aqui ó em quinto colocado ali com 53 pontos e bora fazer também nossa defesa de casa aí contra a equipe do Espanhol o Espanhol está onde? o Espanhol cadê o Espanhol aqui no time? está onde? cadê? aqui ó está aqui em quinto colocado ali com 53 pontos também bora tentar ganhar e torcer ali o outro nosso adversário LPD bora 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 vou deixar assim ó as minhas informações a gente está vindo bem vindo aí de duas vitórias jogando fora de casa não dois não três vitórias aí jogamos dois dois jogos fora de dentro de casa a gente conseguiu um e um joguinho fora de casa ali contra o Vila Real e eu vou deixar assim um time ó não tem ninguém cansado nossa equipe tá bem tá jogando bem esses últimos jogos vou deixar aqui de amarelo eles estão ali de vermelho e isso galera funk vamos ali contra a equipe ali ó do Espanhol ali 0 a 0 por enquanto bora fazer 5 consegue ó a boa conta pra gente ali ó Farnales faz 1 a 0 ali pra gente contra a equipe do Espanhol bora da internet aqui ó 8x8 contra 5 55% para a bola contra 44 deixa ele muito bem no jogo tem amarelado dele ali um jogador bora fica ó tá indo bem demais nossa equipe eu acho que vou botar esse Rosales aqui no lugar de Munier eu acho que é essa mudança que vou fazer ó essa mudança aqui ele entrou muito bem no último jogo então pronto só essa mudança aí vão aí parecer as tanto do jogo contra a equipe do Espanhol ali 1 a 0 pra gente pode ser um golzinho a 2 a 0 ali João P Lopes ele faz o Lopes ali diminui vai acabar o jogo esse aí conseguimos dar mais 3 pontinho jogando agora dentro de casa cadê com o mitrô aqui o Rosales entrou 6.6 ali Munier também tava jogando bem mas a gente conseguiu a nossa vitória conseguimos aí mais 3 pontinho foi João Anuali que fez o nosso segundo gol agora bora ver aqui ó se vai dar tempo da gente trazer mais um jogo olha show e aqui quanto é que tá de tempo ali 1 minuto aqui do 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 vídeo aqui é galera a gente tá vindo numa pegada muito boa e o tempo tá razoável ali então bora aqui pro jogo contra a equipe do Deportivo Lacoruna a gente tá onde? a gente tá aqui ó cadê? a linha ainda 10 não colocado ali com 43 pontos bora que entrar nesse G8 galera eu quero entrar nesse G8 bora ali contra a equipe do Deportivo Lacoruna deixa eu ver nossa equipe não tá cansada tá todo mundo bem então vamos ali contra a equipe do Deportivo deixa eu ver ó bem então eu só tô eu quero ver aqui pela hora de fazer win bora galera tem que fazer gol não tá fazendo gol nesses últimos jogos hein então vou deixar ainda de amarelo pela laterais aí sim nossa equipe tá vindo bem nossa 4 vitória consecutiva e aí galera fã que vamo ali contra a equipe do Deportivo ó Pelote cobrei e ele fez hein nossa eles conseguiram um empate ele cobriu marcando a nossa virar jogo grandeiro e onde até uma boa pensei que era um pena pra eles deixa eu ver bota Pelote ou Sandro Ramirez galera Sandro Ramirez vou deixar aqui Sandro Ramirez ele vem jogando uma boa pegada e vem jogando muito bem o campeonato hein então bora deixar ali um picuda na bola e vibra tá lá dentro quando a gente consegue um empate ali logo em seguida pode sair mais um golzinho pra gente se ela não vai sair assim dois ou dois aí no primeiro tempo a gente tá indo bem 6x8 contra 5 eles estão ali com 50% pós bola contra 44 da gente nossa equipe tá bem eu vou tirar deixa eu ver aqui se o Rosales tem aqui tem marcação não tem final de espaço coisa minha vou botar aqui esse Rosales aqui no time bora ver se ele pode entrar bem porque a gente levou dois gols fáceis ali para a equipe do Deportivo pronto só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2x2 ali contra a equipe do Deportivo pode sair um golzinho mas pra gente não vai sair então bora fazer uma mudança deixa eu ver meu campo tá bem na lateral esse aqui a gente não tem outra opção então chover eu acho que a gente não tem muito o que fazer não então eu vou botar esse Ocef aqui no time por aí parecer as tentas do jogo 10 chutes pra cada a gente faz um golzinho ali o Ocef entrou e fez o gol da vitória mas acabou o jogo assim consegui ganhar mais 3 pontos o que que é isso? a gente tá jogando muito estamos indo muito bem aqui no campeonato tem um jogo de volta aqui ó da Recopa Sul-Americana aí primeiro jogo o Racing ganhou de uma série bora ver quem vai ganhar esse jogo aqui ó vai pros pênaltis é pênalti ali ganhou nos pênaltis foi o Flamengo ali fica com o título em cima do Racing ali da Recopa Sul-Americana agora bora ver aqui ó no próximo vídeo aí bora pegar a equipe do nosso Barcelona aí agora vai ser difícil hein contra o Barcelona vai ser totalmente difícil é o líder do campeonato e a gente está ali no G8 ali onde a gente queria chegar galera pô acho que conseguiu aí por enquanto a gente está aí nessa Eurocopa bora tentar ser seguro aqui entre esse G8 aí pra gente ir para a Eurocopa e para a próxima temporada né próximo vídeo nosso contra o Barcelona vai ser muito mais difícil então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera com os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau